E é isso aí galera e bem vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online A gente está aqui na missão 4 Trailers A gente tem que roubar... Na verdade não sei porque a missão chama 4 Trailers Porque a gente tem que roubar 2 Trailers Mas tudo bem Vamos deixar o carro aqui Estamos a princípio protegidos Tem uma galera ali, como vocês podem ver no minimapa É muita gente Eu vou abrir um caminho Aqui Porque eu posso ver melhor os meus adversários E pelo menos aqueles que tiveram a sorte de enxergar Cadê? Cadê vocês? Cadê vocês cara? Eu quero matar vocês, cadê? Opa, tem um aí Tá pensando pra atirar nos meus amigos, não é? Ih caramba, eu furei pena do caminho Não pode não Esse caminho que a gente vai usar Esse é um doce que a gente vai usar Tá bugando ali o negócio Tem uns caras aqui ainda Cadê? Possui 3? Mais 3 pra contagem então Vamos pegar um caminhão E... Vou letrar o trailer E aí E aí E aí Agora é pra vocês galera Vocês tem que fazer a contenção Só que não tem ninguém fazendo a contenção Que legal Já veio o primeiro aí ó Pra tentar detonar a gente Ainda bem que a gente tá de caminhão né Ainda bem que a gente tá de caminhão né Mas tamo tomando tiro até não tá demais também Vambora cara, vamo no comboio Se eu bate e eu bato também Ainda tem uns NPC pra atrapalhar cara Vamo lá, por enquanto tá indo bem Já somos 2 trailers Na verdade eu não sei porque que fala 4 trailers Porque são 2 caminhões e 2 trailers Será? Não sei Bom De qualquer forma isso não importa muito O que importa é chegar com eles inteiros No local que a gente tem que entregar Eu já tô chegando Provavelmente já não vai mais ter Ninguém pra atrapalhar Caramba velho Esses NPCs tão loucos Ah não caramba Eu não podia bater Aqui tem que ser motora Pra poder manobrar esses caminhões Sem bater de jeito nenhum É quase impossível Beleza Entregando pra mim Mais uma missão concluída aí pra vocês galera Se vocês gostam de gostar Se você curtiu se inscreve no nosso canal São vídeos novos todos os dias De GTA e de vários outros jogos Qualquer dúvida, pedido, sugestão É só deixar nos comentários que a gente responde Obrigado a todos por terem assistido Valeu